Você que não foi ou você que fez a matéria do moleque dormindo, não, né? Não, não foi. Fiquei sabendo da história. Acho que foi a Mariana. Mariana, vamos lá. Vamos ver a reportagem e depois eu quero o seu comentário no YouTube. Vamos. Menininho de 8 anos fingiu que estava passando mal para a mãe para não ir para a escola. A mãe chamou o Samu, a hora que o enfermeiro falou, vamos dar uma injeção na bunda dele. Diz que mudou a conversa de uma hora para a outra. Vamos ver? Nossa equipe foi lá fazer a reportagem e aqui você vê a reportagem completa, com todos os detalhes no Balanço Geral. Maicon, como a maioria das crianças da idade, vai para a escola todos os dias. A aula preferida dele é a de educação física, que acontece às terças. Na sexta, o garoto tem aula de inglês e de arte. E foi um dia desse que ele não conseguia, de jeito nenhum, acordar para ir para a escola. De noite eu fui dormir, depois de manhã, quando amanheceu, eu acordei, na verdade eu não estava conseguindo nem acordar direito. Eu tentava abrir o olho, eu abri só um pouquinho, mas depois fechava de novo. A boca também, daí eu só consegui se mexer um pouquinho. A perspectiva de mãe foi desesperadora. Na sexta, ele sempre acorda às seis e meia, acorda ele, acorda os meninos para ir para a escola. Na sexta-feira, eu comecei a chamar ele seis e meia, nada, bati na bunda dele, ergui ele, joguei na cama e nada dele acordar. Aí eu saí, fui levar outro, avisei a escola que não ia, que tinha ocorrido. Aí eu cheguei, ele ainda estava dormindo, os meninos tentando acordar ele. Aí foi onde eu chamei o SAMU. A história do Maicon foi parar até mesmo nas redes sociais. Isso porque a Ellen, a mãe dele, quando não conseguiu acordá-lo, para levá-lo para a aula, ela precisou acionar o SAMU. Alô, onde o SAMU? Precisava de um atendimento. A equipe do SAMU chegou muito rápido até a residência, que fica no Conjunto Requião, em Maringá. Por se tratar de uma criança, os profissionais foram em uma unidade de suporte avançado. Chegando lá, quando os médicos foram atender Maicon, perceberam que o menino estava consciente. Isso, nós fomos acionados pela manhã, por volta das 7h30, uma mãe que ligou desesperada, que o filho não conseguia acordar. Ela estava tentando acordar o filho já fazia algum tempo e ele não conseguia acordar. Nós deslocamos em prioridade, pensando que a criança pudesse estar grave, uma hipoglicemia, tomou medicamento dos pais, ou até mesmo mal súbito. Quando nós chegamos na casa, entramos na casa, fomos verificar, a criança estava sem sinais de gravidade. Quando a gente olha, a pele estava normal, não estava cianótico, não estava roxinho, normal. E aí, então, eu fiz um estímulo nele, na criança, e ele respondeu. Eu dei um toque na testa dele e ele piscou. Então, isso acontece quando a pessoa está consciente, orientada, acordada. E aí, nós verificamos que ele estava acordado, pedi para a mãe para fazer um estímulo doloroso, fazer um exame de glicemia para ver quanto estava. E aí, ele acordou e disse que só estava com os olhos fechados, não conseguia abrir os olhos. Para saber se Maicon estava bem, os médicos precisaram fazer um teste de glicemia. E foi quando o garoto despertou. Aqui no dedão, isso era uma agulha aqui dentro. Depois eu acordei e eles colocaram outra agulha aqui para tirar meu sangue. E aí, você acordou? Sim. Só na base de tirar sangue que você conseguiu despertar? Aham. Mas você sentiu dor na hora? Como que foi? Eu senti um pouquinho de dor. Ele também conta que não estava com preguiça de ir para a aula. Ele só não conseguia se mexer, mas ouvia tudo o que falavam perto dele. Primeiro, o irmão meu falou que é para jogar água em cima de mim. Mas daí a mãe não deixou que eu ouvi também ela falando. Ela falou que tinha pizza. E mesmo com a pizza, você não conseguia se mexer. É. Apesar de parecer uma arte de criança, a situação deixou a mãe com uma pulga atrás da orelha. Ela vai levar Maicon ao médico para ver se está tudo bem. E ter certeza que tudo não passou de uma brincadeira. Levantou um alerta, ele tem consulta marcada. Dia 31 já vai passar pelo médico. Eu vou pedir para estar avaliando ele para ver. Isso aí para ver se não foi uma paralisia do sono que ele teve. Maicon não quer que isso aconteça de novo. E por mais que falem o contrário, ele disse que quer ir sim para a aula. Ah, eu fiquei meio triste. Eu não estava sentindo nem a minha perna direito. Parece que eu nunca estava sentado. Tipo, quando se mexia com a perna e tal, tudo bem. Depois eu sentei e parecia que eu nem tinha sentado. Não, eu gosto de ir para a escola. A hora que a mãe dele estava dando entrevista, que ele estava dando aquela risadinha ali, que eu falei assim, aí ele está se entregando, não é não? A mãe estava dando entrevista, ele só... Mas é isso, aconteceu aqui em Maringá, é isso mesmo. E aí, qual que é a sua opinião? Será que ele está com alguma doença, com um negócio de dormir mesmo? Que a mãe acha que não? Então, recolhe um pouquinho ali a enquete para mim, bigode. Deixa o povo falar aí, vamos lá. Deixa o povo falar. Você viu o menininho falando, viu a mãe falando, viu o médico falando. A hora que eu que furo o dedo quase todo dia para ver a glicemia minha, né? É uma picadinha até que dói, filho. Ele só levou a picadinha no dedo. A hora que o médico falou, vamos dar uma injeção na bunda dele. Aí ele falou, eu acordei e eu estou bom. Eu estou bom. Aí, olha a cara dele aí, está vendo? A desconfiança maior é que ele não queria ir para a aula numa sexta-feira que tinha aula de inglês. Ele gosta de educação física, entendeu? E aí o caso realmente chamou a atenção. Está vendo aí, olha? O caso realmente chamou a atenção aqui em Maringá mesmo. Ele é bom de estudo, ele faz a tarefa certinha. Mas você vê ele falando assim, não, eu ouvia tudo que o meu irmão falava, que a minha mãe falava, falou da pizza, o meu irmão falou de jogar um bar de d'água em mim, que não é que brinca, né? Não vai acordar, não, vou jogar um bar de d'água, não sei o que você acorda. Aí a mãe não deixou jogar o bar de d'água, que ia moiar tudo a cama. Mas depois, na hora que falou da aguia, de dar uma injeção na bunda dele, aí o bichão está acordado até agora, não dormiu, nem dormiu mais, hein? E o fato realmente chamou a atenção aqui em Maringá. E eu falei que aqui você vê a reportagem completa, você viu, ouvimos o menino, fomos lá na casa dele, você viu como a mãe chamou ali o pessoal do SAMU, né? E também ele contou como foi que aconteceu da parte dele. Ele estava meio dormindo, mas ele lembra tudo o que aconteceu. Ei, ai, ai. Isso ocorreu aqui na cidade de Maringá. Está certo a mãe de ficar preocupada, é isso mesmo, vai levar no médico, já conta para o médico, e é ele o menininho, né, que dormiu, não queria acordar, que daí o médico manda fazer algum exame para saber se pode ser alguma doença ou não. Mas eu, pela risadinha dele ali, dando a hora que a mãe deu a entrevista, eu acho que ele não tem nenhuma doença, não. Vamos rezar para que não tenha nenhuma doença, não, tá bom? Só volta a enquete para mim ali, bigode. Aproveitando que o nosso YouTube está no ar, olha lá. Estou perguntando, está certa a Prefeitura de Marialva que colocou câmeras no cemitério para fiscalizar o cemitério de Marialva, de dia, de noite e de madrugada, mais de 430 votos, olha lá. 438 votos até agora, 94% do povo que está votando está falando que sim, a Prefeitura de Marialva está certa de colocar câmeras. 6%, 6% está falando que não tinha que botar câmeras no cemitério, coisa nenhuma. Então o povo está aprovando as câmeras que foram instaladas. Vou deixar a enquete até o final do programa, para você que entra no YouTube, para você ir lá votar também, tá bom? A previsão do tempo. Final de semana, Letícia falou que não ia chover, você lembra, né? Mas deu um pé d'água lá em Vatuba, deu uma chuva, um temporal aqui em Maringá também. É, esse tempo está meio doido, e olha que hoje...